Eu sou mais que vencedor Eu sou resposta de oração Eu sou mais que vencedor A minha mãe sempre orava Dizendo meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou Me louva com graça e glória Tirou meu cativeiro Me dão novas vestes de louvor Pra cantar Eu sou mais que vencedor Sou resposta de oração A minha mãe sempre orava Dizendo meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou Me louva com graça e glória Tirou meu cativeiro Me dão novas vestes de louvor Pra cantar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Nós somos que vencedor Sou resposta de oração A minha mãe sempre orava Dizendo meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me encontrou Me louva com graça e glória Tira o meu cativeiro Me dão novas vestes de louvor Pra cantar Eu sou mais que vencedor Eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava Dizendo meu Deus tem misericórdia Aí Jesus me louva com graça e glória Tira o meu cativeiro Me dão novas vestes de louvor Pra cantar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Não faço o que a Bíblia diz que eu faço Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Faz o que a Bíblia diz que eu tenho Faz o que a Bíblia diz que eu sou Faz o que a Bíblia diz que eu sou É isso aí